Um jovem de 24 anos foi assassinado em Além Paraíba, na Zona da Mata. O suspeito do crime é um dos irmãos da vítima. A repórter Michele Pacheco tem mais informações. Carlos Eduardo Viana, de 24 anos, foi assassinado no bairro Goiabal. A polícia militar foi chamada por moradores que ouviram gritos numa casa. Quando a polícia militar chegou ao local do crime, encontrou Marcos Vinícius Viana de Andrade, de 20 anos, na rua, com um pedaço de madeira nas mãos. Ele contou aos militares que estava armado com um bastão para o caso da vítima acordar e continuar violenta. Cadu, como era conhecido, tinha passagens pela polícia por ameaça, lesão corporal e tráfico de drogas. De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito alegou que ele estava na casa da mãe dele com um outro irmão, quando Carlos Eduardo chegou agressivo e criando confusão. Ainda segundo ele, a briga teria sido por motivo fútil. Marcos Vinícius alegou ter sido agredido pelo irmão e ter se defendido, dando um golpe chamado Mata Leão. Cadu caiu no chão, desacordado. Carlos Ramírez, o terceiro irmão que estava na casa, contou ter acordado com um barulho de briga e confirmou a história de Marcos Vinícius. Os irmãos Carlos Ramírez e Marcos Vinícius foram levados para a delegacia. O SAMU foi chamado para socorrer Carlos Eduardo, mas ele já estava sem vida. O corpo foi levado para o IML de juiz de fora.